E Tita no banco? Tita no banco pela primeira vez não? Satisfeito Raul, já que eu venho de uma contusão E o pessoal tá jogando, o pessoal tá bem em forma O Flamengo ganhando, acho que isso que é importante Eu espero entrar na partida e fazer com que o Flamengo possa ganhar mais um jogo Você sentiu o tornozelo? Não, tô recuperado, acho que isso é importante E a primeira finta de Zico neste movimento inicial de partida aqui no Maracanã Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Arbitragem de Oscar Escóforo Jr Reinaldo pela meia-esquerda recebendo uma falta apontada pelo árbitro Para Zico Zico de um lado, manga do outro Bom momento, com um minuto apenas de partida Autorizou Oscar Escóforo Bola fácil, tranquila pra manga Cláudio Adão Tentativa com Paulo César Carpegiani Reinaldo colocado por ali, dominando bem para a equipe do Flamengo Atecipação do lateral direito, Wilson Adilho pela ponta esquerda, Zico Reinaldo Carpegiani ameaçou bater duas vezes Bateu Gol! Grande gol de Carpegiani para o Flamengo Interessante que ele ameaçou duas vezes Telegrafou, bateu com uma certeza incrível Ângulo, indefensável Um para o Flamengo, zero para o Grêmio no Maracanã Na marca de 2 minutos e 20 segundos Um gol de craque Um golaço no Maracanã Que beleza, que beleza E a nova saída para o Grêmio Porto Alegrense Paulo César Caiu o placar E agora de trás Um tiro indefensável O manga quando foi já era Centro-avante de Baltazar Pé esquerdo, olha o empate Grande intervenção do goleiro do Flamengo Cantarelli Aliás, eu chamo a sua atenção para o trabalho de Baltazar O centro-avante do Grêmio Porto Alegrense Está pintando, está pintando um bom jogo aqui no Maracanã Cobrança pela ponta esquerda que favorece a equipe do Grêmio Porto Alegrense Eder na bola Vai Paulo César para a grande área Tarciso do outro lado Baltazar colocado na marca da penalidade máxima Vai chegando também o zagueiro central Anchieta Vá vai Eder Lançamento perigoso Dois do Grêmio Sai melhor Cantarelli Saiu bem Na repetição você vai reparar que tinham dois jogadores do Grêmio Colocado perto, próximos à pequena área Eder Ele Toninho Paulo César Eder ganhou Perigo O Grêmio aí é fogo Baltazar Reclamando ali uma falta Que ele foi derrubado com a bola dominada Vamos observar na repetição Não ouve nada Ele chutou a bola, apreensou o pé e acabou Claudio Adão Toninho Virando bem para Júnior Zico Vão ter o esquerdo Adílio Pelo menos no dia de hoje Júnior Zico penetrando Cruzando Olha o Claudio Adão Gol Não teve trabalho maior A jogada foi toda de Zico Penetrando com consciência Cruzando mais ainda com consciência Aí ficou fácil Pé direito Canto esquerdo Sem goleiro Dois Flamengo Adão Zero Grêmio no Maracanã Grande gol Nogada altamente precisa Altamente inteligente De Zico Uma bola colocada por Júnior Na grande área E uma falha também na zaga Nova saída para a equipe do Grêmio Porto Alegrense A 39 minutos e 30 segundos